Eu posto muito no meu Instagram a minha farofa de carne moída. Eu gosto muito de fazer farofa pra nem consumir a quantidade diária de farelo de aveia nela. Então eu acho que é a melhor forma de consumir o farelo de aveia. E é muito simples, mas sempre me perguntam como eu faço, pedem pra gravar vídeo. Eu vou gravar aqui pra vocês, mas não tem segredo nenhum. Eu coloquei aqui uma quantidade de carne moída. A minha frigideira é antiaderente, então eu não coloquei nada de azeite, nada de óleo. Vou temperar com um pouco de tal, um pouco de orégano e um pouco de salsa desidratada. São sempre esses temperos que eu uso pra fazer a minha farofa. É bem rapidinho, a carne moída fica pronta rápido. Quando a carne já está quase secando totalmente, eu separo assim, deixo no meio, sem nada. Pra adicionar meus ovos. Aqui eu tô usando dois ovos. Deixa eu fritar um pouquinho. Essa farofa é uma ótima opção pra quem faz a dieta do cã e tá na fase de ataque, ou tá em dias de proteína pura, como eu tô. Então dá pra mudar, né? Pra não comer carne pura, ou comer carne e ovo separado, muda bastante o sabor. Gente, agora eu vou te arrepender. Pai checkpoint pra gente pra frente. Pai ôngas. Pasar ultra. Valeu. Falou um pouco mais fácil. Falou cinco minutos. Falou? Falou cinco minutos. Falou cinco minutos. Falou duas minutos. E agora é só ir misturando mesmo. Eu vou adicionar duas colheres de farelo de aveia. Se você tá na fase de ataque, adiciona uma colher e meia só. E agora eu vou deixar o meu farelo torrar aqui. Pronto, essa é a minha farofa de carne moída. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita, que seja útil pra vocês. Não esqueçam de dar um gostei pra ajudar na divulgação do canal. Pra que outras pessoas assistam esse vídeo e conheçam as receitas. E se inscrevam no canal pra receber todas as atualizações, caso você ainda não seja inscrito. Um beijo e até o próximo. Tchau!